Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera Eu não vou fazer um Eu Nunca com a Luísa Marilac não Eu não estou realizando um sonho não Isso é porque disseram que nós estávamos na piora, irmão Você acha que está na piora, meu bem? Quer dizer, está bem, hein? O Brent, a Record, a Globola, o SBT E a Saúde, né? Luísa, ó, vai fazer um Eu Nunca O que a gente já fez, a gente dá um golinho Se você não fez, você não dá Tá bom, tá jovem, vamos lá Eu nunca saí na rua de pijama Já Muitas vezes, inclusive na Europa Eu não estou nem aí, eu saio de pijama Eu sou muito desafegado, Luísa Eu já fui Já fui, não, depois de uma certa notoriedade Me começaram a me cobrar muito mais Eu já fui Hoje em dia eu saio de casa, até pra ir na padaria Eu estou montada, querida A caixinha é pronta Eu nunca beijei alguém famoso Já Eu também Não tinha Mas agora já Então, até antes da notoriedade Eu já vi, querida Já tinha O que mais deve ter É homem famoso Que vai atrás de... Bem Ou antes de eu me tornar Luísa Amarillac Sim, eu saia bastante Depois que eu me tornei Luísa Amarillac Não só os homens famosos Como eu acredito que os homens vão mal Têm um certo receio disso aí comigo Sou mineirinha e eu como quieto Eu não sou de falar Lê meu livro que você vai ver que eu tenho uma experiência Com uma pessoa muito famosa Eu explico algumas coisas Mas eu não dou nome algum Não dá nome? Não, porque não é justo, né? Óbvio que não Não tem necessidade de expor ninguém Essa não é minha intenção Luísa deu de presente o livro dela Eu vou ler e depois que eu ler Eu quero te marcar pra te fazer uma... Aí uma entrevista assim mais profunda Do que eu achava Mas eu vou ler primeiro Você vai amar Pra eu interagir Eu nunca bati no rosto de alguém De brincadeira já De briga já Por sobrevivência eu já bati muito Infelizmente Já Luísa Eu sou uma pessoa que eu venho do submundo, né? Que eu venho na rua, venho da estrada Então infelizmente eu tive que aprender a me defender Já tomei muito na cara Até aprender me defender Eu nunca fui numa festa sem ser convidada Já Não Você nunca vai numa festa de picar com amigos Não, nunca Ah Luísa Não Porque eu sou... Pode não parecer mas eu sou hiper tímida Eu não vou sem ser convidada Jura? Eu procuro ser sempre pontual Eu sou meio a... Tem alguns toques, né? Que a gente acaba pegando ao longo da vida Eu não vou Já foi em casa de swing? Já Já? Nunca foi Já Eu me arrependi até que eu fui dia de caos Fui dia de saia Não fui fazer nada Fui por experiência Quando eu entrei ali Porque tem o pessoal que tá contracionando no palco, né? E tem o pessoal que fica em volta Então eu fiquei curiosa, né? Fui chegando perto Quando eu comecei a sentir os negócios quentes na perna Falei, meu Deus Tive que sair dali pra tomar um banho Porque... Você imagina o que roubou, né? Jura Babado Babado Você já pagou por sexo? Já Você já pagou? Já Porque você já... Você já foi paga Já Eu trabalhei por sexo praticamente a minha vida toda Aí tinha um rapaz que trabalhava de garoto de programa na Europa Que eu sempre fui louca pra fazer ele, né? E ele Não, porque eu trabalho Ele vinha esfregado no talão, né? Ah, deixa ele comigo Um dia eu arrumei um cliente O cliente falou pra mim Ó, vamos ficar 48 horas Eu falei Tá ótimo Mas o cliente tinha quase 80 anos, né? Eu falei assim Olha, tem que arrumar alguma coisa pra gente se animar, né? Senão não rola Aí ele falou Bom, eu tô te dando tanto, tô te dando a mais Então você faz se quiser Eu falei Tá bom, peguei o telefone e liguei Aí eu paguei pra ele Falei assim Bom, eu tô te pagando Você tem que fazer o que eu quiser Ai, tô deliciosa Botei até meu pé na boca dele No solitinho Joyce Você ouviu? Você acredita? Eu saí com uma pessoa uma vez Que a gente, ao longo do decorrer da vida Amei Aí você fez tudo que você queria fazer Tudo, tudo Eu fiz tudo E quando você tá pagando a sensação é melhor Eu pintei muito gostoso Será? Foi diferente Pois, mas não é complicado Tipo, ser complicado Na questão assim Quando você está sendo pago Quando você é o garoto de programa Ou a garota de programa Igual o que você falou Era um velho E quando é alguém que não te dá tesão em mim Tipo, e é um homem O homem toma Viagra Seja que Deus quiser Toma... Então É aquela coisa Geralmente quando eles procuram a travesti Eles já gostam E quando a travesti não tem Porque não é sempre que você tem vontade Mas eu não falei nem de travesti Falei tipo de menino homem Garogismo Você tem amizade É igual profissional É assim, se concentrou Mas eles... Mas eles não tomam nada? Não, eu pelo menos nunca tomei Eu acredito que alguns não Quando tem colocação no meio Eles tomam, lógico Até eu tinha que tomar Mas quando não tem é normal É mentalizar É profissionalismo A gente se torna um profissional Até nessas horas, meu amor Até nessas horas Ai meu Deus E você parou? Eu parei, graças a Deus Tenho um bom tempo Fica deprimido nessas... Eu nunca gostei da prostituição Eu acho que... Sobrevivi da prostituição Praticamente a minha vida toda Eu sou muito grata a isso Porque foi dali que eu pagava minhas contas Eu pagava meu aluguel Mas eu queria uma opção Toda vez que eu tive a oportunidade De sair da prostituição E trabalhar Eu trabalhava Não que a prostituição Não seja uma profissão digna Mas eu nunca gostei Respeito quem goste Mas eu não gosto Isso que eu ia falar Eu acho que da prostituição É muito... Tem os dois lados Tem gente que gosta E tem gente que não tem outra oportunidade No meu caso foi O que eu não tinha Principalmente para mulheres trans É muito dolorido, sabe? As pessoas não dão oportunidade Para pessoas trans Não, não É muito difícil, né? Existe uma série de alegações Geralmente quando a gente arruma emprego É porque alguém te indicou Ou porque você tem algum amigo Você chegar na carunda assim E jogar um currículo A probabilidade é mínima Conheço professoras Hoje em dia Travesti formadas Maravilhoso Mas na vida de estrada Se prostituíram Porque não conseguem Um emprego Ah, eu achei que se você tivesse Que conhecesse professoras Mas também conheço As professoras Que são diretoras de escola Conheço não De matérias aí bonita Eu acho que devagarzinho A gente está conseguindo Estamos indo lá Vamos acreditar Gente, quero deixar claro O que eu e Luiz Estamos aqui fazendo Eu nunca brincando Porque a gente quer levar Entretenimento e brincadeira Mas eu Eu, Matheus Quero de verdade Levar também Conhecimento para vocês A estatística De uma pessoa trans No Brasil São de 31 35 anos 35 anos É uma realidade muito triste Muito dura Então isso não é uma brincadeira A gente tem que respeitar A gente tem que estender a mão Porque É porque pode ser Nossa amiga Como é o meu caso Mas pode ser Seu pai Pode ser sua mãe Pode ser seu irmão Pode ser qualquer um Pode ser você Eu acho que o respeito É a base de tudo Eu quase não passei Dessa estatística Em 16 eu tomei 7 pacadas Tiquei 2 dias em coma Em 16 16 anos E aos 35 anos Eu cheguei a pensar no suicídio Quando eu ia completar 35 anos Peço perdão a Deus Até hoje por isso Porque só Deus sabe Quanto eu valorizo a vida É né A gente tem que chegar perto da morte Pra aprender a valorizar A valorizar cada segundo de vida Pois é E hoje valorizo Gente Com o meu canal Quero cada vez mais abrir Os corações As portas Luísa Brilha prosperidade né A Thais Araújo falou uma coisa Com o Marcelo Cebato Com meus amigos Quanto mais eu esqueci O meu canal hoje em dia Se virou um dos maiores portais De inclusão social do país É verdade Porque eu tenho por mês 50 milhões Tem mês que já deu 70 milhões de quilos No mês E eu levo na casa das pessoas Eu já sou Só de eu estar aqui Já é uma visão social Porque eu sou uma bichona Mas eu levo trans Eu pepita Eu levo Não só da nossa bandeira LGBTQ Eu também falo de gordofobia A Alexandra que fala Sobre esse assunto Já vem aqui muito A Letícia Muniz Vem muito Então eu quero sempre Abrir e falar Sobre esses assuntos Porque eu quero E cada vez mais Eu quero Poder aprender Pra eu ser cada vez mais militante Eu acho que hoje Eu sou um pouco Mas eu quero ser muito mais Eu quero contribuir muito mais Com a nossa bandeira O pouco que você diz fazer Já é muito Muito, muito Porque nos dá visibilidade Nos dá oportunidade Eu acho que o primeiro canal grande Agradeço todos os canais pequenos Todas as pessoas Que já me convidaram Pra fazer participação Mas o primeiro A grande Digamos assim Que tem essa visibilidade Me dá espaço Foi você Amiga, você está convidadíssimo Obrigada Muito obrigada Muito feliz pelo espaço Pela oportunidade Porque minha vida não só é minha Obrigado a você por estar aqui Brincando com a gente Vai Gi Eu nunca saí com uma pessoa Pra fazer ciúmes pra outra Já Quem nunca Quem nunca Aquele Aquele ex Que tá na balada Que você vê ele Já sabe Já tá brincando de todo mundo Só pra falar pra ele Tô por cima Tô por cima Tô aqui ó meu ar Mas você tá lhe escondendo esse ruero Mas não deita pra eles Não deita Eu nunca pedi pra voltar pra um ex Tchau Tchau Quem nunca se humilhou nessa vida Meu Deus Até eu aprender o que significa amor próprio Primeiro eu me amo Depois eu amo pro próximo Até o dia que ele deixar ele me amar Que eu também paro de amar rápido hein Amiga, eu não Eu choro esse terneio bastante Nossa, eu sofro Ai Tem que ter o seu momento de luto Não tem essa Tem que ter o seu momento de luto Mas depois você sabe o dia é poeira E ó Bora pra frente meu amor Vai papas mais outro Eu nunca beijei alguém do mesmo sexo Já Bom, eu Já beijou trans? Não Nunca? Não, já beijei uma mulher Uma fã Uma mulher Que me pediu pra mim Que subiu no palco e falou assim ó Minha amiga fez uma aposta se você me beijá-la E ela me deu beijo de língua Muito gostoso beijo A mulher pra mim é fonte de inspiração Você gosta só de homem? Você não gosta de mulher? Não, nunca cheguei no relacionamento com uma mulher Eu perdi a minha idade com mulher Ai não, nunca tive A mulher pra mim é fonte de inspiração Nunca foi desejo Mas você bebeu? Você já beijou a mulher? Já, beijei uma mulher em palco Numa boate que ela pediu pra beijar Então eu tive que beber, né? Ô Luísa Eu vou fazer uma pergunta Porque a gente vive aprendendo Eu acho legal Porque eu também vivo aprendendo Ela fez essa pergunta Até eu fiquei meio na dúvida Quando ela falou Nunca beijei alguém do mesmo sexo Qual é o seu sexo? É feminino É, hoje eu sou Luísa Manila Que eu me identifico como mulher Eu não sou uma pessoa estúpida Eu sei que existe a matéria Não, mas você é uma mulher Eu sou uma mulher, né? Eu pergunto isso Porque eu acho bom a gente perguntar Às vezes eu faço brincadeiras Só que eu acho que é bom a gente perguntar essas coisas também Porque a gente fica em dúvida Se eu que sou um homem gay Fico em dúvida Imagina um hétero ou uma adolescente que tá assistindo Quando a menina tava escrevendo meu livro Ela falou pra mim Que ela é uma repórter Ela falou pra mim A coisa mais gostosa de escrever o seu livro e falar com você É que eu posso perguntar tudo Eu tenho dúvidas que eu tinha E você me responde e me esclarece com uma naturalidade É verdade E comigo pode perguntar tudo Não, eu sabia que você ia responder mulher Eu esperava que você respondesse mulher Mas eu quis perguntar Porque quando a gente falou Você ficou meio assim de bebê E aí É porque eu não sabia se eu tinha Porque eu já beijei Que eu tapoca nessa bíblia de meu Deus Mas na mulher foi só uma só no pau Tá, mas você bebejou Pra você ver que eu me identifico com mulher, né? Mas você é, Maria? Eu nunca fiquei com uma pessoa bem mais nova que eu Já E a gente vai ficando mais velha E a gente vai ficando mais velha E a gente vai ficando mais novinhos E eu já fui assim Eu já tô no galo de maturidade Que eu já tô gostando dos tiozinho Eu já entendi que os novinhos Não tem o barangandana do tiozinho O tiozinho entende O tiozinho tem uma certa experiência Eu sempre gostei de homens mais jovens Mas de um tempo pra cá Tenho gostado mais da maturidade Eu sempre gostei de mais velho Mas agora que eu tô mais novo O povo vem gostando Tá mudando Agora que eu tô ficando mais velho Eu tô ficando mais velho Eu tô gostando de homens mais velhos Ó O homem grisalho tem me deixado agitado ativamente Eu não sei o que tá acontecendo Eu nunca fiz amor com mais de uma pessoa ao mesmo tempo Ai, eu vou ter que ter esse copo todo Ai, gente, quem nunca fez o Mernet Tua? Por favor Você já fez com um casal? Não, não gosto de... A mulher, pra mim, é aquilo que eu falei Não, mas às vezes você não se tocou mais Não, não Não, não Mesmo assim Já teve caso da mulher encostar lá Me pagando quando eu me prostituía Me encostar lá e sair com o marido dela Tá Então não rolou nada Tá Uma homenagem do Arthur Boa, que é meu Deus do céu Tomar dois, três copos desse Maravilhosa Eu nunca passei meu número errado pra alguém de propósito Já Quantas vezes? Eu já entro nas páginas de pegação, já bloqueando quem eu não pegaria Pra não me incomodar, amiga Eu já sou bem passei né Eu nunca fui expulso de algum lugar Já Quem nunca? Eu nunca menti a minha idade Ai Amor, eu nem tô até rosto, né Porque eu tenho vinte e três Eu tenho vinte e dois E eu já tive essa coisa de idade De falar pros outros que eu tinha menos idade Mas eu acho que hoje eu me considero uma sobrevivente Que eu tenho orgulho de falar que eu tenho 41 anos Tenho 41, tá nela velha, não vai fina boa, hein Eu nunca nadei pelada Já Não, isso não Eu já fiz Nunca tive uma piscina em casa com a nadar pelada Sempre foi aquelas divididas Bom Galera, antes de acabar, cu cuca, comenta, compartilha Eu faço isso com muito amor e carinho pra vocês Tem vídeo novo todo dia, uma às cinco e às oito Aproveita e assiste esse tanto de eu nunca ter no canal Tem aqui, 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 aqui Deve ter mais de cem eu nunca no canal, assiste, ó Por favor, editor, põe na tela inteira eu nunca aí, ó Olha que tanto Eu nunca senti tesão por alguma coisa estranha Só me pergunto o que? Mas ao longo do decorrer da vida Você vai vendo que aquilo lá não é Você vai vendo que tem coisas que você acha que nunca poderia te dar prazer E você experimenta e acaba te dando Eu saí com um cara uma vez que chupou meu pé Que eu tive uma sensação que eu nunca tive na vida Ah, isso foi minha ficha Vai, esquece Foi mais leve que eu falei, tá? Volta pra morar, é, família, né? Eu nunca tive um vídeo constrangedor postado na internet Já Ai, já tive alguns, inclusive passei por uma cena, foi melhor, enfim Mas eu já tive numa balada, que é uma balada mais adulta, estilo aquela ali Que eles te servem pelado, né? Então eles botam a cerveja, a neca dentro da bandeja E eu fui pegar, ao invés de pegar a cerveja, eu fui pegar a neca Já tinha uma câmera ligada Eles passei e peguei e marcaram Botaram um vídeo lá e me marcaram Ai, que desagradável Eu nunca fui corna Já? Ai, quem nunca tomou galha? Quem nunca foi e quem nunca descobriu o pó Ai, já praticamente acabou Eu não acredito em fidelidade Eu não acredito em fidelidade Você não acredita? Eu não acredito em fidelidade Não acredito Eu nunca entrei em um aplicativo de namoro E? Eu já Eu vivo, só não vivo com a Luísa Amarela Porque tem outro lado É porque você... É porque você acabou Eu nunca fui mal interpretada Ai, eu sou sempre mal interpretada As pessoas entendem as coisas como elas querem e entendem Meu acabou, gente O meu também Ó Mas eu já fui muito Ó Eu sou diariamente Qual é a última? Eu nunca entrei numa briga pra defender um amigo Uh Amor, eu vou beber um copo Ó Pode mexer comigo Pode brigar comigo Fazer o que for Mas se mexer... Eu tenho um pouco de paciência Agora com um amigo meu Com um familiar Aí o bicho pega Eu acho que a gente releva quando é com a gente A gente sabe o que é com a gente A gente tá lá na área Esses dias eu ando bem Voltado na área A gente tá de TPM De vez em quando a gente fica assim Mas é porque as vezes eu aceito, aceito, aceito Eu tô fazendo terapia E aí tem a gente que eu vim aceitando Aceitando, 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 aceitando Eu falei assim Acabou, parou Parou essa palhaçada Falou, vai levar E aí vai terapêutico Fala uma coisa que é engraçada Fala assim O louco Brinca Até ele achar alguém Mais louco que E quando eu acho mais louco que Ele Sai de baixo Vem falar gente de TV Vem falar É bem isso mesmo É bem isso mesmo Tchau gente Ai maravilhosa Ai maravilhosa Obrigada Tchau 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 Tchau